Ao longo da história, nós temos na narrativa bíblica alguns indivíduos que representam esse chamamento de Deus aqui nesse mundo. Um bom resumão disso se encontra em Hebreus capítulo 11 na famosa Galeria da Fé. A Galeria da Fé começa com o primeiro crente em Jesus pelo menos nominado. Eu acho que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram convertidos pelo Senhor. Eles vão estar lá no céu nos esperando. Mas o primeiro nominado é o seu filho, Abel, que provavelmente aprendeu da fé com os seus pais, apesar de serem os originais pecadores. Depois nós encontramos Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Encontramos Moisés, um descendente de Abraão, por meio do seu filho Jacó, que é usado por Deus para liderar o povo na saída de uma escravidão no Egito. E chegarem a uma terra que é uma terra que Deus prometeu, por isso chamada Terra Prometida. Um lugar que prometia muita coisa. Um lugar que era para ter uvas impressionantes, uma terra que manava leite e mel. E aquele povo caminhou no deserto, Deus os estabeleceu lá e Deus montou a casa dele no meio do povo. Isso é fundamental entender na Bíblia, queridos. Deus mandou construir aquele tabernáculo, toda aquela descrição lá no livro de Êxodo, para dizer assim, olha, eu moro no meio do meu povo. Esse é o meu tabernáculo, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. E ali então o povo se estabeleceu. Com o tempo eles agora constroem um templo, aonde Deus representa estar no meio do povo, a sua habitação. Aquela nação, aquele tabernáculo, eram para representar a presença de Deus e desenvolver aquele povo num povo santo, num sacerdócio real. Um povo da exclusiva propriedade do Senhor, manifestando na terra aquele lema do livro de Levítico, sejam santos porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou. Deus é santo, irmãos. Nós somos chamados à santidade. Mas a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo a Escritura, a gente lê o livro no começo da entrada na terra, o livro de Josué, depois o livro de Juízes, depois os livros dos profetas, os livros históricos, o livro de Samuel. E a gente vai descobrindo naquela narrativa, que aquele povo na sua grande parte, mostra-se um povo rebelde, insensível à voz de Deus, idólatra, traidor e carnal. Alguns no meio do povo tinham o coração segundo o coração de Deus, até um rei teve o coração segundo o coração de Deus, mas a maioria deles mostrou ter um coração avesso a Deus, afeito a Satanás e a vontade de Satanás. Mas o fato, queridos, é que no meio desse povo, Deus estava preparando uma história muito maior. Deus estava preparando uma linhagem muito mais santa de fato. Deus estava tecendo a história de um povo que traria do seu meio um Redentor para constituir uma verdadeira nação santa. E a verdade, queridos, é que aprendemos, é que o plano de Deus ia muito além de ter uma etnia, mas ele queria abençoar gente de toda raça, povo, língua e nação, como ele havia prometido ao primeiro pai Abraão, quando disse, em você serão benditas todas as nações da terra. O ponto da história em que se encontra o nosso livro de meditação nessa hora, o livro de Esdras, é um dos momentos cruciais nos quais Deus mostra a sua poderosa mão por meio de um agir não audível do seu Espírito Santo, mas que muda toda a história de uma nação. Por causa da rebeldia do povo, Deus resolve, Deus decide discipliná-los. Então Deus, pelo seu Espírito, chama os profetas, e os profetas vão chegar à nação de Israel e dizer, vocês vão ser levados para um cativeiro. Isto é a disciplina, a mão da disciplina de Deus que vem sobre o povo. Por exemplo, Isaías capítulo 8, a partir do versículo 6, diz lá o texto, visto que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. Havia um rio calmo e tranquilo no meio do povo de Israel, porém, eles desprezavam a tranquilidade do rio de Deus, e Deus falou assim, eu vou trazer um povo do norte, eu vou trazer um povo lá da Mesopotâmia, e esse povo vai vir, olha só o que diz, versículo 7 de Isaías 6, com águas fortes, impetuosas, isso é, o rei da Assíria com toda a sua glória, essas águas encherão os leitos dos rios, transbordarão pelas suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-a, passando por ele, chegarão até o seu pescoço, eles iam praticamente se afogar. E foram vários os profetas que trouxeram essa mensagem, primeiro sobre a Assíria, primeiro sobre a Assíria, depois sobre a Assíria, depois sobre a Babilônia, depois sobre os Medos, depois sobre os Persas, e por aí vai, Deus estava dizendo por meio dos profetas, vocês são desobedientes, vocês serão punidos, vocês vão para um cativeiro, e pela boca de Jeremias, o texto lá de Jeremias diz, que Deus deu a Babilônia 70 anos, é interessante, às vezes a gente acha que os 70 anos, é o tempo que o povo vai passar no cativeiro, mas quando você faz as contas não bate, porque os 70 anos são da Babilônia, depois de 70 anos, Babilônia é derrubada, e Babilônia já estava no poder, então o povo de Deus, permaneceu naquele cativeiro, depois desses terríveis episódios, por favor, a projeção mostre aí, quando diz lá em 2ª Reis, capítulo 25, no nono ano, de Zedequias, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém, o muro da cidade foi rompido, os prédios importantes da cidade foram incendiados, inclusive o templo do Senhor e o palácio real, e assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra, imagina a cena queridos, Deus constituiu um povo, Deus constituiu uma nação, Deus estabeleceu uma cidade, e Deus foi morar lá no meio, e agora Ele levanta uma nação, que vem contra esse povo, que vem contra essa cidade, que derruba seus muros, que queima o palácio do rei, e que destrói o próprio templo, o que Deus está nos mostrando aqui irmãos? Deus está nos mostrando uma coisa muito simples, Deus está mostrando que Ele é o Senhor da história, que Ele está no controle, e todas as coisas estão debaixo da sua mão, coisas tristes, coisas dolorosas, famílias em luto, muita dor, muito sofrimento, mas tudo debaixo da mão de Deus, Deus é soberano sobre a história.